Livro sobre Raul Seixas cita a suspeita de que ele teria entregue Paulo Coelho para os militares. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Portela e esse daqui é o nosso Waltrends, o programa que te conta tudo o que tá bombando por aí. E a gente vai começar essa quarta-feira com uma notícia bombástica que movimentou as redes sociais. Um livro sobre Raul Seixas cita a suspeita de que ele teria entregue Paulo Coelho para os militares na época da ditadura. O autor do livro, o jornalista J.P. Medeiros, conta que Paulo Coelho deu um depoimento para o Departamento de Ordem Política e Social da Ditadura, o DOPS, e depois encontrou com o amigo Raul Seixas e eles foram embora juntos. Mas Paulo Coelho foi sequestrado e levado para um lugar, onde ele foi torturado por algumas semanas. Mas, né, como eu disse no começo, era tudo uma suspeita. Até que Paulo Coelho tweetou sobre o assunto junto com o link da matéria da Folha de São Paulo. Ele disse o seguinte, Aí uma galera começou a falar que com esse tweet ele confirmou que de fato ele foi entregue para os militares pelo Raul Seixas. Mas depois de toda essa repercussão, ele falou no Twitter de novo e não confirmou nada. E esse assunto, gente, bombou demais, porque os termos Raul Seixas e Paulo Coelho entraram nos trending topics do Twitter. Ficaram em quinto e sexto colocados mais cedo. Vamos dar uma olhada então no que as pessoas comentaram sobre essa notícia bombástica. A Flávia disse, Não acredito, apesar de ser sua suposição. Como o Raul não está aqui para contestar, isso não muda o que sempre pensei sobre o Raul. Ele é o cara. Quando você esteve no auge e ele ainda vivo, você também não foi amigo dele. Pode existir muito mais nessa história do que nós saibamos. Aí a jornalista Sinara Menezes falou assim, Não acho bacana lançar suspeitas sobre alguém que já não pode se defender. Uma outra jornalista, a Rosana Herman, falou assim, Sinara, essa coisa de não pode falar dos mortos não tem sentido nenhum. É como se você estivesse dizendo que não posso falar mal do Ustra, apenas porque ele não pode se defender. Muito errado isso. Então, gente, ficou esse debate aí se o que o Paulo Coelho fez e o que esse jornalista fez está certo ou não. Segundo o assunto de hoje, a repercussão do derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Um grupo de manifestantes do Greenpeace jogou óleo na frente do calçadão do Palácio do Planalto nessa manhã. O ministro Ricardo Salles foi um dos alvos dos protestos dos manifestantes, que disseram que o ministro tem jogado a responsabilidade do que aconteceu para a população. E aí no Twitter, o próprio ministro postou um vídeo dos manifestantes na frente do Palácio do Planalto e disse o seguinte, Não bastasse não ajudar na limpeza do petróleo venezuelano nas praias do Nordeste, os ecoterroristas ainda depredam patrimônio público. E apesar de ter sido pacífico, o ato terminou com 19 manifestantes presos. Ainda sobre o vazamento de óleo nas praias do Nordeste, eu vim dar um recado muito importante para vocês. Ecoa, a nossa plataforma por um mundo melhor e que conta histórias de pessoas e grupos que tentam trabalhar para isso, que lutam por isso, inclusive se você não segue Ecoa, segue lá. Fez uma lista de como você pode ajudar as praias que têm sido atingidas pelo óleo. Então, se você é do Nordeste ou mora por aí, presta atenção nessas dicas, hein? Se você estiver ajudando a limpar, você precisa usar os equipamentos de proteção individual. Luvas de borracha resistentes, galochas ou botas impermeáveis, máscaras e óculos de proteção. Lembrando, gente, que o óleo é tóxico, então você não pode, você não deve encostar nele sem esses equipamentos para se proteger. Mas, além de limpar as praias, você pode ajudar também contribuindo com doações. Ecoa listou as organizações que estão recebendo esse tipo de ajuda. Eu vou deixar essa listinha aqui. Se você quiser conhecer alguma delas mais a fundo, tira um print da tela. E para fechar o programa de hoje, os papais do dia, Tata Werneck e Rafael Pitty, a primeira filhinha deles, gente, que ainda não tem o nome divulgado, nasceu hoje no Rio de Janeiro. E tudo começou com um tweet da Tata Werneck, que só colocou assim, Minha filha linda, vocês já imaginaram como que a gente aqui ficou na loucura para querer saber se tinha nascido, se não tinha nascido. E logo foi confirmado, a Tata já tweetou, falando que a filha dela tinha nascido e falou, só falta o álbum da Rihanna. Errou? Não errou, gente. A gente não precisa de um álbum da Rihanna esse ano para fechar o ano com chave de ouro. Então, felicidades a essa família novíssima, muito boa. Então é isso, esse foi o nosso programa de hoje. Amanhã, quinta-feira, a gente está aqui. Beijos.